Bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos youtubers, eu sou o Antônio Ferreira do canal O Homem da Roça Eu estou aqui no Rio de Janeiro mais uma vez para mostrar essa benção de Deus Muita água no Rio de Janeiro e vem bastante chuva, com certeza vai pegar mais água Tem um monte de chuva aqui, muito bonito E está uma benção de Deus aqui no Rio de Janeiro Então roda a vinheta e vamos ao vídeo Então meus queridos, vamos ver como está o Rio Ipanema aqui em Santana do Ipanema Nesse dia 21 de junho de 2024 Mês de junho, mês de fogueira, mês de canjica, mês de milho assado De tudo que eu estou de milho Esse mês de julho, estou vendo que chegou Bastante água no nosso Rio Ipanema Como é que está aqui E tem muita água, muita água mesmo E o tempo está para chuva Muito bacana, eu sempre atualizando Como é que está o nosso Rio Ipanema aqui, Santana do Ipanema Aqui por baixo da ponta que vai para o Para Paulo Afonso, né Olha, muita água mesmo e a água está ali E está chegando água O tempo está assim, de chuva, chegou a noite quase toda E essa semana foi bastante chuva De quarta-feira para cá, aqui em Santana do Ipanema E aqui tem as espumas Isso quer dizer que Está chegando água As sete janelas estão correndo Está uma benção de Deus Nosso Rio Ipanema aqui em Santana do Ipanema Agora aqui tem um monte de espuma que está muito bonita Viu? Deixa eu chegar aqui mais próximo para mostrar para vocês A pressão da água Nasce esse monte de espuma aqui E é muito bonito Viu? Estão voando Olha como é que está a espuma aqui Coisa linda A natureza Muito espuma mesmo E está com bastante água Aqui nessa janela Marcar as sete janelas correndo Muito Com bastante pressão Está chovendo no estado de Pernambuco também Viu? A gente vai ter Bem mais água aqui no nosso Ipanema Nesses dias Aqui em Santana do Ipanema Mas está uma maravilha Mas a espuma aqui está muito bonita Viu? A natureza Aqui é tudo cheio de pedra Não tem essas espuma Mas eu não vou deixar quase nada Porque eu não sei como é que está aqui embaixo Que maravilha Que benção Está aqui no nosso Ipanema Hoje Nesse dia 21 de julho de 2000 E 24 Bastante água Cachoeira Cachoeira aqui está Uma maravilha Mais um montão de espuma Aqui está muito bonito Eu sempre mostro aqui Que tem um teste de espuma Mas não tem como ir para lá Porque É muita pedra E a gente está Bando pisar Mas está uma Olha Esse aqui Maravilha de Deus É um bem frio Mas está aqui no nosso Ipanema E está chegando água Chegando água A chuva não é chuva Apesar de estar sendo chuva fina Mas mesmo assim Tem bem mais água Do que a última vez Que eu mostrei E fica aqui Nessa parte de baixo Mas dá um pouco de medo Porque a gente não vê A parte de cima Se vem alguma Tromba d'água Mas tem um pau Enganchado naquela parte Mas está Uma maravilha No nosso Ipanema Nesse dia 21 Mas o que me chamou Má atenção Foi essas espumas Aqui A pressão da água Forma Essa espuma Essas Quatro janelas É onde passa mais água Enquanto tem a parte mais baixa Marca todas as quatro Todas as sete que estão correndo Com bastante pressão E eu sempre estou Atualizando aqui O nosso Ipanema Quando chega água Quando falta Já mostrei Essas sete janelas Tudo Parada Sem correr água Mas está Essa maravilha Hoje Terça-feira Dia 21 De um ano De dois dias De quatro Vale pra baixo Tem muita água Já Não Não está cheio Mas o que tem Está Uma maravilha E essa água Vem correndo Há muitos dias Pouca É o pouco Que se torna muito Porque há muitos dias Que o nosso Rio Ipanema Está assim Com essa Quantidade de água É uma maravilha Está só lá em cima Passando na ponta E Encontra assim Nosso Rio Ipanema Nessa sexta-feira Dia 21 De junho de 2024 Eu sempre atualizo A data pra vocês Pra não deixar dúvida Porque às vezes Eu não vou dar A data na tela Mas na minha narrativa É o tempo De sua data Pra não ficar Ninguém Digo E aí meu apanheiro Bom Beleza Estamos juntos E aí meu apanheiro E aí meu apanheiro Seguidor do canal E a gente Está aqui por baixo Mostrando essa peça De Deus Pra vocês Porque o nosso Rio Ipanema Ele passa por Algumas cidades Aí do estado De Pernambuco Nasce A nascentela é Na cidade de Pesqueira É a região de Pesqueira De Pernambuco E passa Várias cidades Do estado De Pernambuco A última cidade É Aguazela E logo chega Na cidade De Porto da Teixeira Que é a primeira cidade Aonde Chega no O Rio Ipanema No estado de Alagoas Chega no Santo Antônio Ipanema Aí sai descendo Olo e Venta Batalha E chega A despejar no Rio São Francisco Já Abaixo de batalha Dá pra ter uma Friada ali Meio perigosa Acordar Vamos Mas cai A Cabeça de Deus Eu já fiz o Ipanema Mais uma vez Mostrando pra vocês Que tem bastante água Aí já temos O mês de julho E agosto Que sempre chove bastante E a tendência É chegar Mais água Durante esses dois meses Aqui no Ipanema Não vimos isso Que nunca cheio Esse ano ainda Mas Uma quantidade De água Dessa Quantidade de água Dessa é bacana E o som da água É muito bonito Tá Se formando Essa parte De uma linha Mas a maior parte É aqui Muito É muito Fumo Fumo Vou estar levando Mas Fica se formando Sempre Mais Fica Fica Tipo uma onda Bem bacana Fica uma onda É uma maravilha E o vento Tá levando Uma boa parte E jogando Por essa parte aqui Onde tem mais Tem mais pedra Mas é muito lindo Mas é muito lindo Você tá aqui Dessa Ver Essa obra Da nature Muito bacana Chegando 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 É a água Que tá chegando Pouca marcia Chegando Por conta Da chuva E o tempo Pra cima Pra pernambu Que tá Bem fechado É uma prova Que vai chegar Mais água Chegando Eu mostro Pra vocês Que eu tenho Dado Essa Benção De Deus Aqui em nossa Cidade Cantando O panema Em Alagoas E região Então Fico todos Com Deus Um abraço Quero mandar um abraço Pra todos os seguidores Do canal Homem da Rocha Todos que estão Do Brasil Muito obrigado Pra todos vocês Que sempre assistem Nosso trabalho Então Fico todos Com Deus E um abraço Pra todos Beleza